Música E aí galera, beleza? Aqui fala Luguinhos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de Egg Wars Galera, estamos de volta aqui pra gravar mais vídeos de Egg Wars E aí galera, estamos de volta a mais um vídeo Egg Wars, Egg Velozes, Furiosos, Egg Feroz Air Bom dia galera, meu lindo povo, estamos de volta O que você está falando? Beleza galera, vamos jogar Egg Wars Egg Wars, vocês já estarão com vontade? Ai mano, eu sou muito bom nesse jogo, velho Está com vontade, CF? Não, nada a ver De vencer, mano, não? Ah sim, claro Ah bom, você estava pensando o que, miserável Acertou Acertou, miserável Então vamos lá galera, olha como é que CF vai Estava lá fazendo parkour pra treinar já Bate no ar, CF, bate no ar Bate no ar Vai, treina essa porrada Bate no ar Treina a porrada, treina a porrada Paulada, treina Vamos nessa galera, bora Time verde, time verde, time verde, time verde Tô, 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 tô Puta que eu pariu, foi na hora Você tá rindo aí, caramba Beleza galera, estamos de volta E estamos aqui no mapa dos aviões Que aviões, cara? Não sou aviões? Um nível espacial Nossa, nunca tinha jogado esse mapa aqui Aviões espaciais O que eu tô falando? É o mapa do Buzz Lightyear Mentira que tem o sol Eu joguei esse mapa sozinho Eu joguei esse mapa uma vez sozinho Ganhei Ah é? Ganhei mesmo Falso Não te chamou pra gravar porquê O gerador de ouro aqui tá ativado já Vamos pegar aqui 10 ouros Sai daqui Sai, vaza, leozinho Leozinho, leozinho Leozinho, leozinho Deixa eu dar upgrade Nessa jossa Dá os ouros Eu preciso de um iron safe Passa os ouros, menino Passa os ouros Alguém vai rushar pro fist aí? Só pra saber Não Não, ninguém? Não Eu vou ficar fazendo o que aí? Eu vou ficar Fazendo miçangas Miçangas? Na frente da praia? Embaixo do sol? Sim, exatamente Como é que você sabe? Eu vou pro fist Então vocês não fazem nada Nossa, que cansado Perderam muito tempo de ir no fist Já tem cara lá já, mano Ó, o gerador de diamante fica aqui nesse planeta verde Planeta do Hulk, beleza? Tem dois diamantes lá no fist Dois? Aham Em cima e embaixo Você tem visão raio-x pra você ver isso? Eu já joguei aqui, pô Ah, moleque, miserável É o deco né, galera Mentira, eu tô com um hack mesmo Alguém pega a espada Eu vou chegar no meio com esse gulop Vai logo, Luguin Alguém pega a espada Comida É, arc flash com 30 segundos de partida Sim? Alguém vem comigo aqui com arc flash Espada Peraí, arc flash não vai rolar, cara Tem um cara ali já, mano Vai jogar um piru em você É Piro de natal Nossa, que que é isso, meu filho? Nossa, eu botei ele, botei Oi, esse arrombado vai quebrar o ovo Mano Nossa, ainda bem que ele é ruim, mano Que retardado Todo mundo morreu? Quase Tá, vamos dominar essa bosta Eu vou ficar fazendo obsidian aqui Peguei Meu Deus, tem muito diamante no meio Como que pega? Eu peguei 3 Ué, como que pega? Passa por cima, né, caraca Então, né O cara idiota Não sabe pegar diamante, mano Ô, tem escada Dá pra subir e descer aqui, mano Ah, esse é Peguei 3 já Peguei 5 Você pegou 5? Volta pra base Pega aí É, daí já dá pra consertar a bosta Conserta, conserta Ah, não, mano Os caras já destruíram meu ovo, mano GGWP, mano Quem destruiu essa bosta? Ah, você, mano Você saiu de lado Olha o Olha o Um arrombado ali Que a gente tinha matado agora há pouco Ai, ai O cara que destruiu a gente matou Tá, a gente vai ter que jogar agora na Oportunidade, mano Igual o CF, mano Eu tô com muita fome, mano Volta aqui Vou comprar comida Vou te dar uma comida já Ô, louco Cheguei, certo Dá um bife aí Pula por cima, hein, CF Dá lá um bife Nossa, Deco Quer me fuder mesmo, né Não, é que eu vou fazer uma parede aqui Ah, tá difícil, hein, galera Tá difícil, time Já arrumaram o tirador Já ferrou já É, eu sei Mas vamos dar upgrade agora E a gente vai morrer igual bosta agora, gente Mano Comida Cadê? A gente precisa ir atrás de quebrar ovos Deve ficar uma comida, Luguin Tá, vem cá Não, já comprei, já Tá bom Não, sai, sai, mano Peraí, vamos Ah, a gente não tem que se preocupar com o ovo agora Então É, olha só Tem uma vantagem, né Ah lá Compra tudo em comida Comprar um arc e flecha já Quantos diamantes tem, CF? Tô com 7 Cara, a gente tem que ir rápido Pra ninguém ter arc e flecha Dá pra mim aqui Eu já tenho 3 Pra dar upgrade A gente tá ferrado Mano, vamos fazer uma base aqui, ó Pra ninguém passar, mano Faz um Dá logo, dá logo Dá aí Aê, moleque Aê, moleque Aqui é engenheiro, arquiteto Que formado na USP aí Por conhecimentos hardcores Com doutorado na Harvard Isso aí Só queria dizer isso, mano Tem mais nada a dizer Tá feliz, Luguin? Tô Tô percebendo Tô percebendo Que bom Tá bom Chega aí, beleza Eu ia comprar obsidio, mano É Pra quê? O Leozinho tá roubando Todo nosso diamante, galera Fazer obsidio pra... O Leozinho quebrou nosso caminho Tá Mano, na hora Vamos ganhar essa bosta, velho Não, não quero ganhar não Não, não Não, sério Vamos fazer os poucos Sério Vamos, vamos A gente conta até 3 Todo mundo se joga Todo mundo junto Exato Tá, os dois caras ali Já tem obsidio Então vai ficar meio complicado agora A gente precisa pôr O upgrade no level 3, caras E a gente vai formar diamante Pra Dedell Eu vou na... Eu tenho um diamante Tem que começar a fazer caminho Aqui lateral, galera Posso fazer isso, então? Vai Fazer isso Quantos diamantes você tem, mano? Eu tenho 8 Pega aqui, ó Dá aí, dá aí Dá o upgrade nesse negócio Tenho 10, tenho 10 Você tem quanto? Não deixa ninguém pegar diamante Só dá o upgrade nessa jossa Eu vou fazer o seguinte 21 A gente vai ganhar Por causa disso aqui Que eu tô fazendo, moleque A gente vai fazer um caminho Transversal Diagonal Em relação ao sol Na medida do cosseno Do quadrado Do seno Da tangente Entendeu? Entendi Um ângulo de Mais ou menos 37.5 graus Em relação a outra nave ali Acho que 38 É melhor, né? 38? Pera aí, deixa eu listar Mais um Aí, 38 Ah, já coloquei, né? No level 3 Padrão Já? Beleza Mano, pega o máximo de diamante Se puder, SF Pega Ah, que flash Você sabe que se você morrer aí Já era, né? É, vou morrer pra quem, meu filho? Quem vai matar? Tem dois caras olhando você Dois, cara É Se conta aqui Como é que é o seu Qual o seu plano pra destruir o ovo deles? É, vou lá Vou tacar minha pica reta no ovo deles Jesus Você tá com picareta? Eu não Os caras tão mó de olho Mimia Nossa, cê é louco, mano Cê é louco, mano Tá CF, mano A gente vai ter que tá mais armado Três daqueles caras que foram pro Fist E agora é a hora Tá, só que não tem picareta CF, você já fez o Com o gerador no level 3? Tá no level 3, mano A gente vai precisar de uma picareta de diamante Toma, toma, toma Tem de iron aqui Quanto custo? Aqui precisa de diamante Quanto custo? Tem que ter ouro Eu tenho ouro aqui Vou comprar com ouro então, mano Peguei uma de eficiência 3 Dez de ouro Ah não, não dá pra comprar Ah, dá pra comprar com a de ouro Dez de ouro Comprei, comprei a de diamante Relaxa Só guarda diamante CF Só guarda diamante, beleza? Beleza Mano Tem três Os caras voltaram já, mano Lógico, né, mano Vem cá, vem cá todo mundo Vamos se esconder, mano Quando os caras for pro Fist A gente vai lá e mata eles Tem um cara só, velho Mano, só tem um cara aqui, mano Tem, tem, tem Eu tô sem armadura Eu tinha que ter armadura, pelo menos, né, mano O cara tá parado no gerador ali, galera Um vermelho morreu Ele tá te vendo Alguém tá te vendo Ai, meu Deus Tá me vendo Vamos fazer uma ponte Fazer uma ponte, Deck Volta A gente vai trabalhando nessas Nessas pontes aqui Nesses caminhos Enquanto CF deixa todo mundo Foaram, pode ser? Pelo menos foaram pra nós três O Leozinho Dá um jeito depois Eu vou fazer um caminho pra cima Nossa amuleto, pô É Nossa amuleto Eu lembro bem Nossa amuleta Naquele vídeo de Megascar Deu merda Ganhou por causa da amuleta É, não ganhamos Ai, meu Deus Ganhamos um, mano, na verdade Leozinho, what to do, hein Ô, Leozinho, mano Tem quatro caras aí Vai dar merda Eles vão vir pra cima Tá no crack, moleque Eles vão vir pra cima da gente, mano É, então Leozinho Léo, volta Léo, volta Volta, Léo Léo, cuidado Meu Deus, o Léo foi Ele não foi, não Ele não é louco Nossa, ele foi e tá matando Ele matou todo mundo, moleque Eita, tem um azul chegando ali, mano Mano, cadê? Caraca, o Leozinho é muito louco Ele matou todo mundo? Matou todo mundo Vem, vem, vem Meu Deus do céu, velho Meu Deus, vai dar ruim Eu tô sem armadura, mano Sai daí, Lugin Sai daí Morreu? Ai, meu Deus, velho Meu Deus, roubei um diamante Pelo menos aqui Como é que eu saio daqui agora, meu Deus? Tô na linha dos caras aqui, velho Hã? Não dá pra construir, velho Não dá pra construir Vazei, vazei Vazei Vaza, Deco Eu tinha que ter que ver Eu não tinha armadura, mano Eu tô pelado Mano, vocês são muito doentes, velho Morreu? Eu cheguei Morreu Ai, morri Como assim? Tinha um cara atrás? Tem um cara atrás, Lugin Corre Errou, mato ele Tem diamante, CF Matei Tem outro vino, CF Tem outro vino, CF Mentira É verdade Mano, eu tenho diamante Mas eu preciso pegar, velho Pega as coisas Eu te protejo Pega as coisas Não, não, mata ele Mata ele É, vou matar com o que, meu filho? Olha pra mim Eu tô pelado Ele tá pelado também, gente Só derrubo Vai, CF Tá ruim, CF Tô nervoso, mano Fica fuar, aí Vamo ganhar sozinho, CF A gente vai ser aqueles caras Tá ligado aqueles caras Que ficam até o final do bagulho E não desiste Tô ligado, velho Então, é nóis A gente vai ganhar Aqueles cancerzinhos, né? Tá todo mundo vindo pra cá, CF CF, tá todo mundo Você lá que é dourada, calma CF, tá todo mundo aqui, CF Puta, eu comprei duas botas Dá uma pra mim Eu não comprei Eu não comprei uma bota Ele vai quebrar o que, mano? Que doente Dá uma bota pra mim Só precisa de bota Meu Deus, a gente combinou Não é possível A gente combinou Mano, eu comprei o full pra você, doente Ah, mano Deixa guardado Ai, meu Deus do céu, mano Não importa Mais é menos Mais é menos Exatamente Tem outro maluco vindo aqui pelar Mano, se ele vier pelado Se ele vier pelado mais uma vez Eu vou lá quebrar o ovo desse arrombado Mano, tô com medo Comprar o arquiflash pra gente, CF O que você tem aí? O cara tá mó bolado Fora de diamante agora, velho Não tem mais nada Vou pegar Eu quero que caí sozinho na ponte, meu Deus Pô doente, né? Nossa, se eu tivesse um arquiflash agora, mano Esses caras estão todos pelados, gente Qual é, mano? Cara, se eles vieram fazer essa ponte aí que você fez Pro outro lado, né? Putz, eu vou fazer isso, então O time amarelo tem dois no meio Os caras ficam no meio Os caras estão tudo boiando, velho Sim, o time amarelo tem dois no meio Só que o time mais fraco é o time azul, mano Que tá do outro lado, nessa base É, realmente é o mais fraco Tá Vamos torcer, para isso aqui dá bom Pegar mais Sef, você pode trazer bloco? Ponte, ponte, tem um cara Mano, tô pegando ferro pra pegar bloco Tem um cara na sua base já, Sef Novo Só não vai morrer pra pá dele, Sef Morreu Morrer pra pá, isso aí é passado Passado Nada a ver, Sef Ninguém precisa saber dessas coisas aí Beleza Comprar arquiflash também Com o quê? Punch? Lógico, né, mano? Punch é flash Beleza Vamos comprar maçã dourada também, Sef? Porque ele só tem uma vida, né, mano? Mano, é muito foda viver assim com uma vida só, né, mano? É, parece ser a vida real, né, mano? Parece Morreu já era, né? Ah, o cara tá aqui de novo, Sef Nossa senhora, é Todo lagado Nossa senhora, picaretado no cara aí O cara todo lagado Pegar um arcozinho aqui Cozinho Um arco, um cozinho Padrão, né? Mano, onde que tá o gerador de ouro que eu não sei? Ah, você não pegou meus diamantes, né, velho? Não Imagina O ouro tá lá em cima Peguei arco, um punch Pegar umas Quanto custa cada flecha? Quanto custa? Dois de ouro Traz umas pra mim aí também que eu tô meio pó Não vou trazer Ah, então você vai morrer Vou te deixar morrer Eu acho que você devia pegar essa picareta e quebrar esse caminho que vocês vieram pro vermelho, cara Deixa eles vim O cara parar de vim Ah, então tá bom Ele vai montar um caminho daí, porque é um cara doente Ele tá vindo de novo Ele só caiu Sef, eu te dou uma saudarada e você me dá flecha Pega lá as flechas Não A gente tá full tudo, a gente pode simplesmente pro meio Matar todo mundo Ficar esperando os caras vindo Sim, também acho que é o certo O mais seguro Esperar os caras no meio? É, acho que não, hein Como assim? Esperar os caras no meio Tem um time assim que os caras já estão no chão, mano É, um cara tá full iron já, certo? Time amarelo Me dá aí, você tem... O azul é o mais fraco Flecha, pega flecha aí pra gente Toma aí metade Toma aí metade Tô comprando O azul nem obsidian tem, cara, no bagulho Nossa, que canção Nossa, mano Tem um cara vindo aqui Mata ele, eu vou pra outra ilha Nossa, tô com 50 flechas, vem pegar Pera aí, mata os caras antes Traz aqui pra mim no caminho, vamos direto pra lá, velho Vamos abandonar essa base, vai Você morreu? Não, né? Quase Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vê se alguém tá olhando Fica olhando lá Tem ninguém olhando? Tem um cara lá no outro lado, mano O cara tá no gerador Tem dois no gerador de diamante ali Cara, chato, Luguin Cê vem comigo Vai, 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 continuou Continuou, Luguin Quase na base do cara, meu Deus Tá, um já viu Um já viu você Ah, não, mano Eles já tem arco flecha? Não, tá pelado Os caras que te viram Só que agora o iron tá voltando Cê vem cá, Cê Nossa, Luguin Vai dar muito ruim, mano O cara me viu já, mano A gente vai ter que ir, Cê Não dá pra parar agora, não Se cara tiver flecha Me dá flecha, me dá flecha Me dá as flecha, Cê Me dá metade das flecha Cê, me dá flecha, Cê Nossa, Cê Cê acertou uma, meu Deus Ah, mano O cara não sabe jogar Ah, mano Ah, não Me dá a sua Sem choro Cê jogou no Void Cê jogou no Void Essa flecha Ah, cê tá trolando Cê jogou no Void Me dá metade do que sobrou Não tem mais nada Já gastou Sobe nesse planeta aí Do seu lado, Luguin Que planeta? Em cima de você Fazer o que nesse planeta? Não sei Faz uma ponte em cima dele E cair em cima do ovo Putz, os caras tão vindo É o cara atrás de vocês Não Aí, galera Como jogar sozinho Ah, não acredito, Deco Por que que você avisou antes? Nem flecha Nem flecha, cara Me dá Galera Mano, cê duvidam Que eu vou ganhar Essa bosta sozinho? Duvido Tem três fluaras nesse time, mano Duvido Eu precisava de mais bloco, cara Cê vai ter que cair igual um tatu ali Em cima do Do ovo dos caras Ah, eu não tenho mais bloco Se eu tivesse, ia dar pra fazer coisa boa aqui Cacilda Nossa, que raiva, mano Eu tava cheio Tem uma flecha Ah, mano O maluco me matou com a mão, velho Ah, o Deco é muito inútil, mano Ele viu o cara vindo atrás da gente Ele não falou, sabe por que, Luguin? Ele morreu assim Aí ele queria que a gente morresse também Ele queria a vingança Ele queria a vingança Você é doce Por que que cê tá parado no ar? Eu tô bugado aqui, meu filho Tá tudo lag Tudo lagado Ai, tão subindo, Luguin Sai daqui, seus arrombados Ah, tô tudo lagado, mano Cê é louco Nossa, cara Eu tô todo lagado, mano Ah, tô lagado Nossa Nossa Partida mais feia da história Bom, galera Pior partida da vida Porém, foi engraçado Todo mundo morreu pra cara pelado Eu não morri pra ninguém pelado É que cê não viu É, pra quem foi, então? Jesus Por que que ele tem que estar pelado? Que loucura, cara Lá vem os comentários Deco, você é arrombado Fala no teu cu Vai tomar no cu Não acredito em Deus Deco, me la puta Bom, galera É isso aí, então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Próxima vez a gente faz uma partida mais Bem elaborada Aí não Faz uma mebolada aí Consegue vencer Beleza, é nóis Até o próximo vídeo Calou Falou Calou Calou